Joguei o Age of Mythology Retold, né, o remaster ou remake, não sei se tá considerando um remaster ou um remake do Age of Mythology, um dos melhores RTS, cara, da minha vida, assim, eu sou apaixonado Eu gosto muito, por exemplo, do Age of Empires, queria ter tido mais experiência com StarCraft, não tive muita Mas o Mythology, ele era de longe o meu favorito, assim Cheguei a jogar com os meus amigos na Lan House, sabe, a gente jogava, tipo, batalhando online também Depois que começou os jogos online, eu ainda peguei um pedacinho de jogar com eles Cara, é um jogaz, pra você que não manja, ele é da mesma empresa que fez o Age of Empires lá atrás E aí eles fizeram essa versão do Age of Empires com mitologia, né E o legal é que ele é a batalha das mitologias Então você escolhe uma mitologia, por exemplo, um deus de alguma mitologia, né Eram três deuses de cada mitologia, então você pode, por exemplo, jogar Zeus contra Ra, né O deus egípcio do sol, acho que Ra é do sol, enfim Então você tem ali características daquela civilização, mas as criaturas místicas daquela mitologia em específico, né Então, por exemplo, você pode escoltar com um Pegasus, né Então é um cavalo voador que você pode ir girando Ou você pode chamar, enfim, pragas em cima do seu inimigo Pragas do Egito em cima do seu inimigo Cara, sempre foi muito bom esse jogo E aí ele, depois eu lembro, na época, na verdade, ele lançou uma expansão, né Que aí é a expansão dos Titãs E aí você tinha um jeito de chamar esse Titã Que, cara, é tipo um bicho gigantesco Principalmente pra destruir estruturas, né Então ele tinha muita vida, ele era muito resistente E também era muito forte, né E aí era uma expansão da campanha Então, na época, você tinha uma continuação da campanha Mas você tinha que enfrentar esse Titã E algumas mecânicas eram adaptadas Então, por exemplo, se você chamava o Titã do Fogo lá, né Um Titãzão, ou seja, além de um vulcão e tal Você tinha como combater ele com criaturas que voavam, né Então você podia, por exemplo, lançar um dragão em cima dele Tinha um dragão da mitologia norte Que eu não lembro bem qual que era esse dragão em específico, né Ele tinha um nome e tudo Mas aí você conseguia atacar ele do alto Então você não tomava dano com esse dragão Enfim, mano, assim Sempre foi um RTS que eu amei na época que saiu E agora eu tive, como eu falei, a chance de jogar esse final de semana Teve um teste dele Vocês estão, inclusive, vendo cenas da minha gameplay, tá Infelizmente, eu só pude jogar uma partida Porque eu tava, mano, no final de semana correria pra caramba, né Várias coisas acontecendo Então eu consegui jogar só uma partida E essa partida caiu ainda pra piorar Então caiu três caras ali Aí deu pra manter mais um pouquinho Mas aí logo depois a partida inteira caiu Acho que o Roche deve ter saído Porque o Roche deve ter perdido dentro do time Enfim Mas já foi muito maneiro Porque eu consegui experienciar pelo menos um pouquinho do jogo Já deu pra ter umas primeiras impressões Do que vai ser o Age of Mythology Retold E já me empolgou pra caramba, tá De novo, é um RTS que eu amo É o meu RTS favorito da vida, assim Não diria que ele é o melhor RTS Mas ele é o meu favorito porque Eu tive uma história com ele, né Então quando a gente tem uma história com o jogo É um pouquinho diferente, assim Eu não acho que, tipo Por exemplo, eu não lembro dele ser muito balanceado na época Acredito que hoje em dia deve ser uma preocupação maior, né Um dos problemas desse teste, na real, na minha opinião É que ele tava só com o online, né Por um lado isso é bom Porque aí a galera não consegue abusar muito Não ir muito nos limites Mas o fato de ser só online também Limitava você ter que achar um servidor pra jogar, né Não tinha um matchmaking Pelo menos eu não achei Então você tinha que procurar um servidor Entrar, o servidor enchia Funcionando bem Bastante gente jogando Pouco divulgado Por mais que fosse Ele era fechado, mas era aberto Sabe aqueles que pedem uma autorização Pra você clicar e falar Ah, beleza, você pode jogar Ele tinha isso E tava, pelo que eu entendi Só com os gregos, tá Pelo menos na minha partida ali Onde eu cheguei a interagir com outra galera Eram só Três deuses gregos Tinha a opção de jogar Ah, e é muito legal Cara, porque de novo Ele é um jogo com muita mecânica diferente, né Então você tem Obviamente ali O soldado pra bater no chão O cavaleiro Mas as criaturas místicas Mudam muito isso Você tem também magias, né Então uma das funções Dos seus aldeões É ir rezar Rezar pro seu deus E aí você consegue gerar Um negocinho Em inglês era favor Eu acho que ainda é E aí é tipo um rainho, né E você pode usar essas magias Mas também é um recurso Pra você Poder convocar Essas criaturas místicas Pra autar com você Então ali já começou a rolar A porrada Ah, e tem os heróis também Os heróis também é uma coisa muito legal Porque você tem os heróis De cada uma das mitologias Então você pode Por exemplo Você tem o Hércules Você tem Teseu E você consegue chamar Esses heróis E eles fazem algumas coisas Além de serem muito bons Em determinadas funções Então, pô O Hércules é muito bom Pra matar criaturas míticas Eu tô chutando aqui Eu não lembro exatamente A função de cada um deles Mas é tipo isso, tá ligado? E além de tudo Eles podem carregar Aqueles 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 Tipo tótens Que tem no jogo, né Que você ganha Habilidades exclusivas Então na minha gameplay Por exemplo Eu achei Um desses artefatos Que Spawnava dois leões Na minha Na minha cidade De tempos em tempos Então eu poderia ter montado aí Aliás Montado não Mas ter pelo menos Uma defesa Feita por leões Ali na minha base, né Então, cara Muita mecânica Muito legal Fiquem de olho Eu descobri esse beta Sem querer assim Abri o Twitter E apareceu o tweet Do Age of Mythology Que eu sigo Então se você seguir Tudo do Age of Mythology Nas redes Você vai sendo avisado Desses testes Foi um teste muito curto E foi só durante O final de semana Só multiplayer E tinha horário Ainda, né Então tipo Tinha poucos horários Inclusive eu ia trazer No vídeo aqui Eu ia gravar agora O vídeo agora Segunda de manhã E já mostrar pra vocês Algumas coisas, né Que dava pra pelo menos Ter acesso ali Ao menu E mostrar quais que eram Os planos De cada um dos deuses, né Então porque Eles são muito diferentes mesmo Um deus é muito diferente Do outro Até as tropas Que ele pode convocar As tecnologias Que ele pode estudar Parte da estratégia Muita coisa Muda de um deus pro outro Tinha esse menu Mas eu não sabia Que o jogo ia fechar hoje E ele não só fechou Como ele não te deixa nem Abrir, né Ele me obrigou A desinstalar o jogo Imediatamente, né Então eu não tive nem A chance de abrir aqui Pra trazer mais esse detalhe Pra vocês, né Mas vocês estão vendo Algumas cenas da gameplay Uma das coisas Que me chamou muito A atenção Foi a capacidade De zoom in E zoom out, né Ou seja Aproximar a câmera E afastar a câmera Porque dá pra aproximar muito Ver o jogo no detalhe Ele não é um jogo Mano, assim Lindo, né Com super ultra gráficos E tudo mais Mas é um zoom in Que realmente deixa ele Bem pertinho do que tá acontecendo E um zoom out Assustador muito grande, tá Que chega até Se você tem uma máquina Que aguenta um zoom out Maior assim, né Computar tudo que tá rolando Na tela Vira até uma certa Vantagem tática, tá ligado Porque realmente É uma visão muito ampla Do cenário Eu acho até que isso Tava meio quebrado Eles devem arrumar isso Talvez diminuir um pouco Porque, mano Afastar muito É muito bom O navegar da câmera Também não tava muito legal Eu não tive muita chance De mexer nos menus Pra configurar Pra mudar Mas ela tava com um peso Esquisito a câmera Pra rotacionar pelo mapa E, de novo, eu não tive muito tempo Pra testar e ver se já tinha Coisa muito desbalanceada Muito quebrada É o que eu tô falando Da minha época Eu achava ele já Um pouquinho desbalanceado É muito louco Porque, cara Esse foi o primeiro jogo RTS que eu cheguei a jogar Mais na porrada Com meus amigos ali E estudar algumas estratégias Então eu sabia fazer Um rush com Cronos Eu nunca vou esquecer Que Cronos A gente podia O nosso O nossos coletores Eles tinham um carrinho E acho que eles podiam Summonar Tropas Direto desse carrinho Então, cara Com um minuto e meio De jogo Você já tava em cima Da base do seu inimigo Menos que isso Era coisa de um minuto e pouquinho Mas você tava com Em cima da base do seu inimigo Summonando soldado Pra cima dos aldeões dele Então ele começava a perder ali A capacidade de poder Cultivar coisas Era um rush muito famoso Na época Enfim Fiquei muito feliz, cara Fiquei muito feliz mesmo Jogando Foi uma sensação muito boa A campanha desse jogo Era muito boa Ela era totalmente dublada Em português do Brasil Eu sempre Quem me segue Vira e mexe Sempre que eu vou falar De Age of Mythology Eu faço Arcanthus Porque o Arcanthus Era o protagonista Era o seu herói O seu personagem E, cara Você passava por todas As mitologias ali Então você interagia Você tinha um aliado Naquela mitologia Você tinha um Arcanthus E você também tinha acesso Às tecnologias Daquela Daquela cultura específica Então a campanha desse jogo Era muito boa E navegava por vários mitos Dessas mitologias Então você passava Por portais Ia pro submundo E enfrentava os deuses Então, assim, cara Jogaço Jogaço Me diverti muito Espero que ele esteja Todo certinho Todo redondinho Pro lançamento Eu joguei uma partida E, cara Tirando esse problema De conexão Que a galera teve Tava muito liso Tava muito gostoso A partida Eu consegui ruxar Logo embaixo Eu gosto de dar uma ruxada Porque eu peguei Uma partida 3x3 ainda Então eu queria dar Uma ruxada Já no canto Pra tentar destruir Uma das Um dos inimigos Voltar pra minha base E aí a gente ia ser um 3x2 Eu acho que a gente ia manter uma vantagem E aí o cara do meio Que era do meu time Eu digo do meio Porque eu tava num canto Ele tava no meio E tinha um outro canto E esse cara falou Mano, bora Ele percebeu o que eu tava fazendo Ele falou Vamos E aí ele veio comigo E o cara do lado lá Que tava se defendendo Ele era muito bom em micro E eu não sou muito bom em micro O micro porque a gente diz Que não só você tem que cuidar Da hora da batalha De tudo Mas é você voltar pra sua cidade E manter a sua cidade ali Funcionando Se eu não me engano Esse é o termo Que era o micro gerenciamento Então você tem que gerenciar As pequenas funções ali Eu me perdi um pouco Meu ouro acabou No meio da batalha Eu não coloquei gente O suficiente pra rezar Porque eu nem lembrava Dessa mecânica Direito Então mano Eu comecei muito bem Eu botei uma pressão Muito forte no cara Mas ele soube recuar E se recuperar Então ele já construiu Várias bases ali Pra soltar uns soldados Ele conseguiu Sobrepujar O meu ataque E aí como eu e o gringo O cara do meio A gente não tava se comunicando Muito bem A gente se separou O maluco conseguiu se separar E segurou E o segurar dele Foi um prejuízo muito grande Pra mim e pro cara ali E aí nisso a conexão De todo mundo caiu Eu tava muito curioso Pra saber pra onde Essa briga ia Mas até ali Tava realmente É muito divertido O processo O combate A estratégia A gestão de recursos Espero que o jogo Venha em português Como era a sua versão original Com a dublagem Até em português Porque principalmente Pra campanha Isso faz muita diferença E na época Eu lembro que eu fiquei encantado Por jogar o jogo todo Dublado em português Mas que ele também venha Mais de olho Na atualidade De todo jeito Eu boto uma fézinha Nesse jogo Até porque eles já estão Prometendo conteúdos extras Então ele vai vir Com o Retold Que vai ser os primeiros Os dois Age of Mythologies Que eu citei O jogo base E a expansão Dos Titãs Pelo que eu entendi É isso Mas na página da Steam Também já promete Mais atualizações Mais conteúdos futuros Então eu espero que sim A gente tenha Uma volta do RTS Assim forte O Age veio recentemente Mas o Age of Empires 2 É muito forte Então por mais Que tenha vindo o 4 O 2 manteve O seu cenário Muito aquecido Muito mais aquecido Do que o 4 Porém o Mythology Eu acho que ele realmente Pode ser uma alternativa Dos RTS Até porque também A gente está há muito tempo Sem escutar sobre StarCraft Quem sabe Você vai vir no StarCraft novo Tão cedo agora Com toda essa situação Que tem na Blizzard Então eu acho Que é um bom momento Para o Mythology vir E vir grande Vir forte Ia ser muito legal Porque mesmo na época Que eu jogava Que eu tinha o meu grupo De amigos ali Eu sinto que era um negócio Muito de bolha E eu acredito que realmente Se ele vier bem Ele vem com um futuro Muito promissor Porque ele é um jogo Muito divertido Espero que eles acertem A mão na campanha Mantenham o fluxo Do gameplay multiplayer Funcionando de maneira Bem fluida também E balanceamento Que é uma preocupação Hoje com o online Com o competitivo Ficando tão forte Na maioria dos jogos O balanceamento Não pode ser mal feito Espero que eles consigam Realmente balancear Bem difícil É um baita desafio Mas eu acho Pelo que eu joguei Pelo pequeno que eu joguei Que é o caminho certo Tá bom? De novo É a minha opinião Só baseada em pouquíssimo Infelizmente eu não consegui jogar muito Espero que tenha sido suficiente Para você saber um pouquinho mais do jogo Ficar curioso E manter acompanhando aí Porque de novo É um dos meus RTS favoritos da vida E eu espero que vocês curta Fechou? E é o seguinte Eu fiz o vídeo inteiro Pensando que vocês estavam me vendo Falando para a câmera Já esticulando Mas vocês não estavam Então ficou só a cena do jogo aí Enquanto isso rolou Mas é isso Obrigado pelo carinho mais uma vez Vocês são maravilhosos Nos vemos na próxima Um beijo É nóis Até lá Valeu E tchau